Olá, você que gosta de diversão e arte, a gente está chegando aqui no Copan, esse edifício aqui em São Paulo, vocês vão ver um pouquinho dessa conversa hoje, que vai falar um pouquinho sobre a cidade. Só que a cidade de um jeito diferente, a gente vai falar um pouco de fotografia. Oi, Edito! Tudo bem? Bom dia. Jóia! Aqui a gente está chegando na casa do Edir, o Edir é o nosso entrevistado, Edir é fotógrafo e uma porção de coisas que a gente vai contar. Mas conta pra gente um pouquinho antes disso aqui, Edir, que show! É, aqui a gente está no edifício de Copan, né? Esse aqui é o trigésimo primeiro andar, que tem a cidade toda, a vista à frente. É, o trigésimo primeiro é o penúltimo andar aqui. Penúltimo andar. Que delícia, olha essa vista. Na verdade, aqui é o maior apartamento do prédio. Nossa, quanto tem? Tinha cerca de 440 metros quadrados, 24 cômodos, 5 banheiros. Na verdade, eu juntei dois apartamentos. Já tinha esse, depois comprei. Poder mandar, hein? Na verdade, tinha esse, mas comprei esse pela volta. As aqui são duas caricaturas que o Paulo Caruso fez pra mim. Aqui, quando uma vez eu estava fotografando ele num evento lá na rua, ele andava, e aí teve essa câmera de gol, poderosa, né? É ali, no bar da Dona Onça, aí embaixo do prédio, até quando ele entregou pra mim, ele falou, ó, repara na carequinha arrependida no espelho ali, ó. Que ótimo. Que ótimo. É, é. A gente já te conhece. Então, aqui é o quarto de visita, tem o meu sobrinho, que é estudante na USP, então, esse é o quarto dele. Aqui é o meu quarto, que olha, eu vou em casa, né? Eu faço uma boa parte do meu tempo aqui nesta sala. Que beleza. 3,1,5, né? E aquele ali é o Lambi-Lambi, ó. Daqui a pouco nós vamos falar sobre aquela figura ali, que, por acaso, se parece muito com você, né, Diego? Sua. É que eu saio pra rua me divertindo, né, e fazendo arte. Aí eu boto essa dentadura, saco o sorriso das pessoas e... Como é que é essa história de... Já que a gente tá... Esse aqui é a mochila, a mala do Lambi-Lambi? Eu acho que eu me vesti aqui, só e com o Lambi-Lambi. Opa! Isso aqui é o saio de um chuchu. Vou fazer um apartamento. É. Aí eu boto esse meu luminoso, né, irmão. Olha isso. Marketing, né? Lambi-Lambi.com. E aí eu fotografo as pessoas, alguém na câmera também? Saio pra cidade aí, fazendo a minha farra, que é a diversão. Essa aí, na verdade, é a minha diversão, né? E aí tem o que eu tô campeão, né? E o Lambi também, olha só. Aí saio e boto o meu... Seu dentinho? Chato. Você é físico, doutor em física, biomédica, engenharia biomédica. Como é que esse caminho aí pra descobrir esse personagem, que é esse Lambi-Lambi, que eu tinha diminuição por eles, já tinha diminuição por fotografia desde criança, né? Acho que na minha família tem várias pessoas que gostavam de fotografia, eram relacionadas com fotografia. Então, isso vem desde criança. A minha primeira câmera fotográfica foi aos seis ou sete anos de idade, por aí. Até paixão antiga, né? De infância, né? E aí eu fui criando essa ideia. Essa ideia que eu tô começando. Quando chegou a internet, aí eu criei o domínio o Lambi-Lambi.com e pensei num projeto. Tem um projeto aí que hoje ainda não é nada lucrativo, não gera receita, mas me gera muita diversão, muito... eu me divirto. Hoje é essencialmente me divertindo com fotografia. Diversão e arte, né? É. Muito faço arte. Então, eu saio pela rua. Uma coisa que eu gosto de fotografar e que eu sei fotografar é o sorriso das pessoas. Eu não sei fotografar em estúdio, assim, uma coisa estática, posada. Mesmo assim, quando em festa, vou tirar fotografia numa festa e fica um monte de gente pousando. Eu não sei fazer, mas agora eu provocar, interagir com a pessoa e fotografar a pessoa, isso aí eu sei fazer e gosto de fazer. Vou num evento como, por exemplo, o carnaval, que tem, digamos, 50 mil pessoas numa noite. Eu fotografo praticamente todo mundo. E eu já tô há 15 anos fotografando o carnaval de São Paulo, por exemplo. Então, lá eu sou relativamente conhecido. Grado cultural, tem milhões de pessoas na rua. Eu fotografo o tempo todo. Quem me conhece já começa a gritar e contagia os outros. E aí eu vou interagindo e, no final, parece que eu conheço todo mundo. Eu faço aquela... Eu provoco aquele sorriso e gera uma reação nas pessoas. E depois publico a foto e as pessoas baixam em casa e gera milhões de perdidos. São cerca de... Acho que 360 eventos, se me falha, mora. Quase 200 mil fotos, 190 mil fotos e tá com cerca de 120 milhões ou mais de 120 milhões de perdidos. E é interessante pensar que as pessoas estão acessando um site pra ver os sorrisos. Os seus sorrisos e os sorrisos dos outros. E olha, acontece que o sorriso deixa as pessoas bonitas. E é isso que eu gosto. Ninguém gosta de se ver triste. Ninguém gosta da tristeza. Nem as pessoas tristes não gostam da tristeza. Eles querem sair daquela jaula, daquela tristeza, né? Então, o sorriso... Não as pessoas feias, sabe? Eu saio com um dente... Esse dente feio aqui, que por acaso... Eu descobri por acaso, né? Numa loja de brinquedos nos Estados Unidos. Falei, ah, legal colocar aqui, todo mundo sorriu, né? Então, aí... Esse primeiro sorriso, que eu falo que vem dos olhos... E propaga pra boca, né? Ele é diferente do que aquele sorriso assim... Plata sorrida. É, vamos sorrir, né? Não é um sorriso... Não é um sorriso natural. Não é, não é, não é. Então, tem que ser aquele sorriso que vem de dentro. Que mostra a alma. E com isso, mesmo as pessoas que são fisicamente feias... Saem bonitas nas fotos, sabe? Saem uma coisa natural, né? A gente mostra a alma nas fotos. E as pessoas são bonitas. Então, é isso que eu busco. E eu me divirto com isso. Assim... Eu passo a noite ficando no carnaval... Eu começo 10, 11 horas da noite a fotografar... E paro 8 horas da manhã... Direto. Andando direto ao sambódrom. Você vai e volta algumas vezes, né? Olha... Antigamente... Quando eu comecei a fazer o sambódromo... Eu fazia 2, 3 vezes o sambódromo. Durante a noite. Imagina, a gente não aguenta fazer uma. Né? Sair de uma ponta a outra. Você vai 2, 3 vezes fotografando. Né? Parando... É fôlei, né? Não percebe. Quando começa... Já tá com a linha. Pô, acabou o dia. Já foi tão rápido, sabe? Ah... Eu volto algumas vezes no intervalo entre uma escola de sambódromo e outra. Volto pra... Pra... Pra sala de imprensa. Tomar uma aguinha e tal. Ah... Levo uma garrafa de água comigo. Porque realmente suro bastante. E... Eu clico as pessoas, né? Então... Atualmente eu faço cerca de uma volta... Uma volta e meia no sambódromo durante a noite. Porque... Já tô relativamente conhecido lá. Então as pessoas ficam me chamando e eu fico... Não dá tempo nem andar. E... Então... Eu fotografo mais a arquibancada, né? E os camarotes, do que a passarela propriamente dita. Então a passarela minha é o cenário. É isso que eu ia falar. Você inverte a... A lógica tradicional, né? Agora eu ia fazer futebol, por exemplo. Imagina só no campo de futebol. Tem lá 60 mil pessoas assistindo... Olhando pra... E você... Pra 22 pessoas só correndo atrás de uma bola. Tem 60 mil pessoas ali pra fotografar. E você pega da ótica dos 22 pra ver 60 mil, né? Isso que é isso. Isso é fantástico. Essa interação. E as minhas fotos são em preto e branco, né? Eu não sei fazer foto com cores. Aham. Em preto e branco, a primeira coisa que se destaca numa foto, pra mim, é o rosto. Aham. O resto é assim, é secundário. E no cor é o contrário. As cores é primeiro, é primário. Sim. E o rosto é secundário. Então, eu quero dar mais força para o rosto. Então, se você fotografa uma multidão de pessoas, em preto e branco, você consegue identificar cada pessoa. Em cores é mais difícil. Tá? Então, essa é uma outra razão de fazer o preto e branco. E em preto e branco, você fotografa... é justamente essa... a emoção, né? E aí, as cores dissolvem aí... E ela guarda, ela fica temporal também. Aham. Então, se eu fizer um personagem em que todo mundo vai reconhecer como lambi-lambi, então eu saio caracterizado. de chapéuzinho, de óculos, de barba, de dentadura, com essa parafernália toda, as pessoas geram de imediato para falar, ô, vou estar no lambi-lambi. Então, se eu sozinho hoje já gero alguns milhões de IP de views por mês... Imagina... Imagina se eu me multiplico. Sim. Quantos quintilhões de IP de views que eu geraria? Então, a ideia não é vender a foto, embora que eu venda a foto. Hoje mesmo eu já vendi algumas fotos. Aham. Eu recebo e-mails dizendo, ah, comprei e quero... Pago, vêm pro cartão de crédito, pago a maior parte em imposto ou então em comissão pro cartão de crédito, mas a minha ideia não é vender a foto, eu quero dar a foto. Aham. Eu gostaria de receber em troca um patrocínio. Então, por que até hoje eu não fiz isso tornar comercial e darei pra tornar? Porque, na verdade, como você disse no início, eu sou um... O lambi-lambi, pra mim, é uma profissão secundária. Como também eram os lambi-lambis antigamente. Sim. Eles tinham uma outra profissão, porque não era remunerável. Não era rentável, né? Não era rentável. Não era rentável. Eu sou físico médico, sou engenheiro biomédico, gosto da fotografia desde criança, trabalho com medicina, tenho uma empresa, uma loja virtual de produtos pra saúde. Então, é lá que eu gero a receita e gasto aqui. Pra investir na paixão, né? Tem muita gente que se diverte em alguma boate, algum bar, qualquer outro lugar se divertindo, vai no próprio carnaval ou na virada se divertir e eu também vou lá me divertir. Sim, sim. E, inclusive, toda a imprensa gosta, já me conhece, então assim, a imprensa falada, escrita, televisiva, etc. Eles já me conhecem de outros eventos, então toda vez que eles me veem, vem lá e, ô, lambi-lambi, e posa pra mim e eu tiro a porta deles, né? Então, mais uma pra coleção. Tem gente que tá lá, assim, desde quando não tinha rugas e hoje já tem rugas, né? Não tinha cabelo branco, hoje já tá com cabelo branco. Então, tem assim, tem uma história sendo construída, né? Então tá bom, gente. Muitíssimo obrigada, Edinho. Obrigado, Vi. Olha, que conversa especial, viu? Obrigado. E sorriam. Sorriam. Bala... Boa, tipo... E, pelo menos... Então... E, pelo menos... Porto...